Olha, gostei desse carro aqui, é um Corsa Classic com o rec de teto, então ideal pra você viajar, coloca as coisas em cima, bagagem, o bagageiro é enorme desse carro, tá aqui na Giancar, uma das quatro lojas que tem em Curitiba. Esse carro é ano 2005, com ar quente, desembaçador traseiro, vidro e trava elétrica e também o rec de teto por R$ 15.900, tá bom hein? Agora que é um utilitário, tem uma Montana 2010, modelo Comcast 1.4, menos o ar-condicionado, por R$ 27.900, claro que você pode financiar, venha conversar, a loja aqui tá recebendo uma repaginada pra melhor te atender. Outra opção é esse daqui, um Clio Hat 1.6, ano 2006, o carro é completinho, gente, olha só o preço, R$ 19.900, venha conversar, venha negociar, tomar aquele cafezinho gostoso e fechar negócio pra você levar um novo carro pra sua garagem. Giancar fica na atual do Túlio, 3428, o telefone dessa loja é 3272-0005, aproveita porque é pra você.